Vamos dar sabe por quê? Porque a gente agora vai fazer o quê? Vamos esquentar os tamborins! Menos de um mês para o Carnaval e as escolas de samba trabalham dia e noite para deixar tudo pronto para o grande dia, para a grande festa. Hoje pela manhã nós fomos acompanhar de perto como uma das confecções das fantasias da Copa Lorde do Grupo Especial e Campeã de 2018. Dá uma olhada! O Carnaval é a época de muita música, muita dança, muita cor e alegria. Mas o Carnaval é também tempo de muito trabalho, principalmente para as escolas de samba, que começam as atividades pelo menos um ano antes. Passando o Carnaval a gente costuma ter um mês, a quaresma de descanso, e logo em seguida a gente já está discutindo o enredo do próximo ano, a gente começa a pensar propostas que podem ser interessantes para render um bom desfile, a gente leva vários enredos desenvolvidos para a diretoria para que se escolha um novo enredo, e a partir daí já começa todo o processo de criação do novo desfile, a escola começa a pensar na escolha do novo samba-enredo, começam os ensaios de bateria e todo o processo do Carnaval vai tendo sequência. E no Carnaval, algo essencial para que o desfile fique perfeito é a harmonia, que inclusive é um dos quesitos que vale pontos. Todos os integrantes da escola precisam estar entrosados com o ritmo e o canto do samba-enredo. E a harmonia não pode acontecer apenas na avenida, na musicalidade da escola, ela precisa acontecer muito antes, na produção, principalmente quando se trata de fantasias. É um processo que envolve muitos trabalhos diferentes, muitos tipos de mão de obra diferentes, e a gente precisa que tudo isso no final do processo case de uma maneira harmoniosa e renda um desfile bonito para a escola. E dessa forma, com muita perfeição, é que todos os processos são minimamente realizados, desde o croquis, que é o esboço da fantasia, até a confecção. E o produto final é sempre um sucesso. E quem usufrui disso tudo é o público, que pode ver de perto e utilizar as fantasias para o desfile. Todas as escolas vendem os adereços. Então, as fantasias da escola são comercializadas num espaço, no mercado público, que fica ao lado da lotérica. Nesse espaço, o pessoal vai encontrar a Samara, que vai atender, mostrar todas as fantasias. Elas estão num valor de R$ 100,00 à vista e R$ 120,00 no crédito. Também podem ser acessadas pelo Facebook da escola. Quem quiser já dar uma olhada antes, procura o Facebook Embaixada Copa Lorde. Vai encontrar todos os desenhos, vai encontrar todo o detalhamento de como faz o contato, quem procura, onde procura. Já tem quatro alas esgotadas. E as outras têm algumas unidades à venda, mas o pessoal precisa correr para dar tempo. Depois disso, tudo pronto. É só entrar na folia. Não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira, sacote, é Copa Lorde.